Bom, muito bem, Bárbara Sarini, vamos começar com os assuntos do dia e a gente, claro, precisa comentar o que aconteceu nas últimas horas lá na casa. A Leite está muito mal, inclusive, a família da Leite também está decidindo tomar algumas atitudes, inclusive de maneira certa, correta. A gente falou disso ontem aqui no Central, mas antes da gente falar sobre isso, Pitel e Fernanda encontraram a mala com o poder do falso. E agora, ao vivo com a gente, nós temos o Boninho. Oi, Boninho, boa tarde, bem-vindo ao Central Splash. Explica pra gente o que é esse poder. Trolagem é o que a gente mais está gostando nesse Big Brother. E a invasão amanhã do Veras e do Elder vai ser excepcional. Eles vão deixar de presente pra eles uma malhinha com um cadeado e quem abrir vai ganhar um poder, o poder do falso. E sabe o que quer dizer esse poder do falso? Nada. É falso. É falso. Olha, Bárbara, eu confesso que às vezes eu me pergunto, de onde surgem essas ideias do Boninho assim, sabe? Porque a gente tem a expectativa que vai ser... Podia, de fato, fazer. Se fizesse algo no jogo, eu não ia achar ruim. Mas é falso. Aí eu fiquei pensando, por que ele não bota um poder de verdade nessa dinâmica, nessa brincadeira? Porque aí ia falar, ah, mas botou no quarto o Gnomo. Ah, mas botou no quarto o Magiel. Mas aí também podem questionar por que a trollagem foi no Gnomo. É, mas aí bota lá fora. É verdade. Por que a trollagem foi no Gnomo? Bom questionamento, Bárbara Sarini. Por que a trollagem foi no Gnomo? Por que são os que estão mais ferrados pela produção, pelas pessoas aqui fora? Que é mais engraçado, não sei. Porque são... É porque... É que é eles que tem que fazer papel de palhaço aqui fora? Hum? É, fica o questionamento. Agora, de qualquer maneira, sendo sem graça ou não, eu prefiro quando o Boninho tá com esse espírito aí, de querer fazer alguma coisa, do que quando tá parada. O mesmo se enquadra pro pessoal na casa. Eu falei ontem, eu prefiro que a Lady vá e jogue as coisas na piscina e faça alguma coisa, do que a galera que fica só no quarto falando, ah, já perdemos, já tem um favorito. Então assim, Boninho, pode inventar mais coisas. A gente tem assunto aqui, nós temos três lives por dia pra comentar tudo sobre o BBB. E é muito mais legal quando tem algo novo. Exatamente. Só pra você entender como foi, tá? Quem achou como foi esse processo todo? A Fernanda tava deitada na cama. A Pitel tava em pé no quarto. E ficou parada olhando pra mala. Elas tiraram o paro ímpar pra saber quem ficava com o colar. Foi aí que a Pitel ganhou, tá gente? E aí, vocês sabem que esse negócio de paro ímpar, eles não gostam não, né? O Boninho, a direção não gosta muito não. Mas enfim, como o poder não tem porcaria nenhuma, deixaram passar. Fernanda pediu pro Pitel não ficar rebolando com o colar por aí. E o Bim entrou no quarto bem na hora que elas estavam conversando sobre o poder. E Pitel deitou em cima da mochila, da mala, enfim. Fernanda disse que elas não podem contar que acharam a mala. E que Bim vai perceber que elas estavam escondendo isso na hora que ele entrou no quarto. A Pitel acha que o colar não tem nenhum poder. E a Pitel está completamente certa, né? Aliás, é bom lembrar que a Pitel falou isso, mas o Davi, muito esperto, hoje cedo, também falou Ué, mas não era hoje que tinha invasor e tal? Não era hoje que o invasor entrou aqui? Mas ele não fez nada dessa vez? Não fizeram nada? Fizeram. Tá no colar, que tá no pescoço da Pitel. Mas a Pitel tem a leitura certa. Não tem absolutamente nada nesse poder. E esse é o entretenimento dessa quarta-feira, Bárbara Sarin. Tá. Tá bom. Galera, já deixou o like? Já deixou o like? Por favor, deixa o like aí, ajuda demais na divulgação da nossa live. Aproveita pra se inscrever no canal de Splash e manda o seu superchat que nós vamos ler ao vivo. Se a gente bater dois mil likes, eu quebro essa... Sacanagem. Eu vou fazer... A gente vai fazer aqui o poder do congela pra vocês verem como que é legal pra caramba, tá? Como é legal pra caramba o congela. Vocês vão ver, vocês vão ver. Duas pessoas aqui do elenco vão conseguir provar pra vocês que o Boninho está deixando uma oportunidade passar diante dos olhos dele. Todo o nosso time técnico aqui, todos os nossos cinegrafistas que estão aqui atrás das câmeras vão se mobilizar para captar as reações, os melhores ângulos, as melhores imagens no momento em que nós vamos fazer o congela. Precisamos de dois mil likes, tá? Que é a nova dinâmica que a gente está propondo pro Boninho. E amanhã no Central Splash da noite nós vamos botar aqui, ó. Aqui no canal wall, tá vendo aqui, ó. Do lado do canal wall a gente vai botar hashtag... Me ajuda aí, Lele, você que é boa. Uma hashtag curta pra não ocupar a tela inteira. Hashtag boninho, bota, congela. Boninho congelado. Congela boninho. Congela boninho. Hashtag congela boninho. Essa vai ser a hashtag que amanhã vamos inaugurar aqui. Atenção, notícias urgente. Plantão, notícias urgente. Roda a vinheta aí, ô Elião. Não tem. É que realmente tá difícil trabalhar. Tá difícil trabalhar aqui, cara. Olha, notícias urgente. O Bim falou sobre o colar da Pitel, tá? Então temos uma favorita. Se foi, se foi votação. Aí o Bim. O Bim, né, lá confabulando, ele acha que pode também ser um presente da produção por ela questionar tanto o programa. Tipo, um cala-boca. Aí o Bim acha que o colar pode ser tipo um cala-boca da produção pra Pitel. Nossa, que maldade. É, o que eu acho que é válido disso tudo é que você vê. Tá mexendo com a cabeça deles. Eles tão pensando. O Bim já tá criando teoria. Então é melhor isso do que uma casa parada, né? Até então, antes dessa mala, o que a gente via? Eles falando que, ah, já tem um favorito. Que a produção tá beneficiando um lado, bababá. Então pelo menos tem alguma movimentação aí. Eu sou sempre a favor de movimentações. É, ó. Mia Raquel também falou que as fadas vão fazer um fuzuê quando descobrirem que a Pitel ganhou um poder por votação popular. Pitel falando que chamaram ela na dispensa e o colar estava lá. E acha que foi votação popular, tá? Isso tudo agora ao vivo. O Buda viu o colar. Pitel disse que só pode falar no domingo. Mas o Buda acha que é só uma trollagem. E o Buda está certo porque, cara, é só relacionar. Estamos na quarta-feira, dia em que eles fazem a tal da invasão super divertida que acontece toda semana e vai ao ar na edição de quarta do BBB, certo? Então tá aí o questionamento, tá aí o ponto pra você entender que eu acho que vai ser... Vai ser... Eles vão fritar com esse poder até domingo. Sim. Cara, até domingo. Dá pra pensar muita coisa. E o legal é a gente ver aí o quanto que a Pitel é ligada também, né? Que ela deve ter associado o nome do poder mais o dia também, que já é um dia que costuma ter trollagens na casa, né? E já imaginou aí que é só uma trollagem, que não vai ser nada demais e tal. Acaba que perde um pouco da graça, se é que tinha, né? Dessa ideia do Boninho. Mas é legal que mostra o quanto ela é jogadora, né? O quanto ela tá sempre atenta a tudo. É uma pena que a Pitel tenha ficado tanto só na fala, só ali no quarto e tenha agido pouco, né? Porque ela tem boas visões de jogo. A gente sempre fala isso aqui. Pois é. Ó, o Vini falou que eu sou o dublê do Coringa. Dublê do Coringa? Quem é Coringa? O palhaço? Acho que é porque você ligou a rapaz. Ah, tá, entendi. Tá certo. Eu sou Coringa toda hora também. É, muito obrigado. Amores, dois mil likes. Precisamos de dois mil likes pra gente fazer o poder do congelo e mostrar a relevância desse poder aqui. Por favor, deixa o like, tá? Temos setecentos likes já e tem três mil pessoas acompanhando a nossa Central Splash. Excelente. Atenção. Notícia séria. Notícia séria. Lady Ellen quer ir embora do BBB. O esporro do Tadeu no ao vivo.